Olá amigos, vamos mostrar para você mais um programa Canta Santa Bárbara nessa homenagem que a TVSB Notícias está fazendo aos 25 anos desse programa que marcou época aqui em Santa Bárbara no período de 1997 a 2000 onde era um programa de todo domingo, aí no auditório da Etinha Daione na Prefeitura Municipal, era apresentado um programa de auditório de três horas, sempre com homenagem a uma pessoa que estava trabalhando que trabalhava para a cultura do município e também era um espaço aberto aos músicos da cidade e da região. Hoje vamos mostrar o programa de 21 de setembro o início da primavera aí, o programa que foi homenagem à professora de piano Dona Hermosa Murbach. Dona Hermosa, além de professora de música na cidade foi autora também do hino do União Barbarense, o hino oficial do União Barbarense acompanhem com a gente, então, esse programa que a TVSB Notícias está mostrando para vocês do Canta Santa Bárbara o programa que foi ao ar no dia 21 de setembro de 1997 A TVSB Notícias A TVSB Notícias Recolher na casa do rito Recolher no rito E a triunfante E se faz a divã E se faz a dona Recolher na casa Ajudar o se faz a divã O marazão da rua Eu quartar o rito O marazão da terra Recolher e o rei Recolher e o rei Amém. 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 em barco para leite. A lina de coral dos maridos como Brasil Paz, José Leite, e Lívia Oliveira, João Caetano, os famosos falecidos Francisco Inxergo, Atanasílio Barbosa, Felipe Camarão. Eram todos amigos que ouvimos. Foi coral que deixou saudades. Os anos passaram seus cabelos por anos e anos, mas continuam crescendo sempre pela vitória do que é uma micro-barbarência e pelos seus engraçados adeptos. Sua mensagem que nos deixa é que nunca digamos não sempre, porque sempre somos capazes daquilo que queremos. Tais, gente, assim, céu, nós ouvimos na voz bonita do nosso amigo Júnior um pouquinho da vida da senhora Moça Barulque Mourbaque que hoje receberá as homenagens do nosso canto da Santa Marta. Portanto, minha gente, agora vamos iniciando sem mais delongas este programa que está preparado de grandes atrações. E para iniciarmos com músicas do nosso programa, vamos chamando eles que vêm lá da cidade americana. Meus amigos Neldo e José Luiz que vêm chegando por aqui abrindo assim o nosso programa. Neldo e José Luiz que vocês nos amam por aqui recebendo um abraço de nossas matéria. É o nosso canto da Santa Marta. E hoje, recado de grandes atrações, teremos por tudo nossas poesias e muito mais. Eu me enrogo o convite para você que está aí em sua residência para que apareça por aqui para terem assistido que criadinho o nosso canto da Santa Marta. Primeiramente, eu quero cumprimentar a dupla Neldo e José Luiz. Bom dia, Neldo. Bom dia, Neldo. Bom dia, Neldo. Bom dia, Zé Luiz. O abaixo do programa é que fica muito alto. Está aí. A dupla é da americana? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É americano e Santa Marta. É verdade. É americano e Santa Marta. Isso é bom. É verdade. Eu acho que é de Santa Marta. Você é de Santa Marta. Eu acho que é de Santa Marta. Que bom. Que bom. Eu acho que é de Santa Marta. Ele é o meu. Então, onde é? É Paragasul de Minas. Paragasul de Minas. Então, vamos ouvir agora Neldo e José Luiz a primeira música para o nosso programa. Neldo e José Luiz. Muito bem. Para conversar, vamos com o mercado. A gente, o agradecimento a sua presença que ele soube e o seu agitório amado do mundo, o Sérgio Silva, a sua família, ele é doada. Olá, pessoal. Bom dia, Neldo. E o bom dia, Zé Luiz. Então, homenageamos o primeiro que me trabalha com o Caraculo, com a gente do Zé Luiz. O canoê do Rio Nertal. O canoê do Rio Nertal. O canoê do Rio Nertal. Sozinho eu não pensava À tarde minha chegando De onde o mar estava Um mundo sobre as águas Sem destino rodava E um som de uma viola E chegando a cada Ordem de uma jovem A gente não pensava 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 Nas águas do olho das almas Neste dia que ele estava E perdoe o encantado Quando o pé que ele chegava Era um ódio muito feio E a viola continuava Era um homem esquecido Só com o pé que ele chegava Era igual um dedo em paz Eu puxava e não cansava E não parou em minha frente E a viola não cruzava Era um dedo em paz E a viola não cruzava Era um dedo em paz E o pé que ele ia Nesta hora eu tive medo, meu cabelo te enviava A tua átima é natada, o meu peito é caretada Quando o teu coração te peço a retirar E no solo assombrado, deixei o ponte de água Se eu sei que uma nação foi a verdade que me salvava Teu ponte de rindo e nas águas me afundava Aquele é o diabo, que no rio navegava Desci na rima abaixo, na viola ponte de água Aquele é o diabo, que no rio navegava Aquele é o diabo, que no rio navegava Aquele é o diabo, que no rio navegava É o mercado de grandes atrações Hoje, você que está aí pertinho do seu rádio Apareça por aqui Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar Apareça, porque hoje realmente O nosso programa está no mercado de grandes atrações Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando por aqui Para bem assistir de perto O nosso canto da Santa Barca É o caso do Caminho Zé Luiz, o popular da Santa Barca Que veio lá na América Pela vez primeira Para assistir o nosso canto da Santa Barca Zé Luiz, um grande abraço para você, viu? E agora, temos aqui Também outros Zé Luiz Zé Luiz, que também Está se apresentando pela vez primeira Né? Aê O... Nélvis Almeida Se alguém me interessar em fazer um jogo com vocês aí O telefone e o endereço para o mercado, tem certeza? O endereço é muito fácil Rua Suécia, 177, Jairinho, Canopácio Daí Fala com o Nél Ou fala com o Sérgio aqui no rádio Que é que está ouvindo o problema Está ouvindo a gente Está ouvindo a gente Está por aqui, né? Daí Agora Zé Luiz Almeida Agora Nós vamos Homenagear um pouco Barbares Apresentar aqui um rascado e médico, né? De atonia do médico Sona Pansiona Santa Barca Né? É um rascado novo Que dela o título Barbares Esse rascado foi feito há muitos anos Quando eu vinha ali Lá daquele lado da Lela Eu tive um capítulo do Márcio Nós inventemos esse rascadinho, né? Justamente Dá uma vinha Há aqui Tu eus Barbares Com a Jair Barbares Barbares Báto O Barbares Amém. 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 Obrigado, José Luiz, pela presença aqui marcante em nosso programa da Santa Bárbara. Eu também agradeço que os visitantes, o povo permanente, muito obrigado. A gente agradece a vocês do coração a ter uma palavra que Deus quiser a todos nós. Um abraço de próspero para vocês do povo. Boa tarde de Santa Vila e a terra de mim. A Santa Bárbara que está apresentando canto da Santa Bárbara, apresentação de Sérgio Silva. Exatamente, é o nosso canto da Santa Bárbara que acontece todos os domingos, a partir das rituadas de 30 minutos aqui no Ampe Teatro Municipal. E para você dar um cheque até aqui, é muito fácil. A querida Ponto Castelo, número mil, no prédio da Prefeitura Municipal. E creia-se que você será sempre, sempre, muito bem recebido. E hoje, eu quero lembrar que a nossa homenageada no dia é a Senhora Hermosa Baruki Morbac, que receberá uma singela homenagem do nosso programa por tudo que tem feito em prova da cultura de nossa terra. Portanto, hoje, a nossa homenageada é a Senhora Hermosa Baruki Morbac. Mas, gente amiga, a festa que continua, o nosso canto da Santa Bárbara está agradecendo a presença de todos vocês. E para dar sequência à nossa parte musical, chegou a hora tão esperada. A hora que todos aguardam com ansiedade. É a hora do nosso futuro. E para que isso aconteça, precisamos chamar o nosso amigo, o nosso irmão, Ebedard Deogu, te levando por aqui. Ebedard Deogu, dava o meu obrigado. Bom dia, senhor Sérgio. Bom dia, senhor Sérgio. Bom dia, senhor amigo. Comente de graça. Mais uma vez, com a graça de Deus, aqui estamos para a nossa presença, a nossa amiga. E agora ele for nessa. E antes que a gente esqueça, Sérgio, para depois nos lembrar de puxar o meio da gente, vamos agradecer, primeiramente, o nosso amigo José Carlos Morado. Já Carlos Morado, sexta-feira, que usou a dor para mim o Sérgio, né? Chegou o Sérgio lá em casa, tem um dedo lá e todo o dedo, vamos comer um churrasco de carneira. Então, eu vou falar para você, muito obrigado. E eu também quero agradecer os amigos que estiveram lá presente com a gente. Lá, lá com Santa Antônia, o nosso amigo da Paris, lá em Cristo, hein? Ele também estava lá com o senhor da América, para estar lá em casa, com o senhor do André Guilherme, e lá com tudo a partir também, lá no Santo Antônio do Sérgio, lá com o senhor da América, e o nosso motorista, né? Que deu aguardando para andar voltando para trás. Lá na Ruvinha, né? Até hoje, lá na Ruvinha, né? Que é, mesmo na Ruvinha, lá 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 na Ruvinha. E a Ruvinha, que é a Ruvinha, que é a Ruvinha, que é a Ruvinha. E a Ruvinha, que é a Ruvinha, que é a Ruvinha, que é a Ruvinha. E a Ruvinha, que é a Ruvinha. E a Ruvinha, o Sérgio, nós dividimos lá, que é o que é a Ruvinha. E aí, é isso aí, Cachê. Você fica aí proteando no computador com ele. Vamos agradecer a presença do nosso amigo Cachê, do nosso amigo Machado. Calilano, muito obrigado pela presença, viu? e também quero agradecer nosso amigo Torvalino onde nós estivemos cantando essa noite aqui as agachunas, mas bastante gente lotou, onde tem presente os piracicatólicos na perpura, na perpura, na perpura tu, tu, Zé Li Zé Li de cá, depois, em Portolete estivemos lá, então e o nosso amigo Torvalino é presente, onde a esposa de Dona Neuza completou mais um monte de vida então, muito obrigado pelo bolo, pela cervejada pelos Guaraná, a parte do suor também é vivido, sério se eu continuar assim, eu vou lá, vou acordar umas 300 anos muito obrigado, Tio Monteiro, Marinha muito obrigado eu, Marinha, eu, sério o Marinha disse que me torbeu o Canaraná, que me deixou dar a levar ela nosso amigo Rogério oh, Rogério então, muito obrigado ele é um garotão, obrigado e minha gente volta ao Parque do Parque antes de de mais nada eu também quero dar um alô lá pra Capivari domingo que vem, se Deus quiser lá em Ramparque alô, alô, Capivari meus amigos de lá o Carinho do Marinho o Francisco de Câmara nosso amigo Jair de Lima e o Paquir um abraço pra vocês e domingo, meu Carinho do Marinho estaremos aí, se Deus quiser caminhando aí em um grupo Altair, no Salão em um grupo em Terafaz onde vai cantar Cário Lourenço Jair Rodrigues e por Santa Bárbara ele vai ver assim em português já vale e como a minha né estaremos lá, se Deus quiser mas Deus é tão bom aqui, agradecendo nossos amigos Mirasca colaborando com a gente essa noite a nossa amiga do Marinho agradecendo toda a que pessoas que estão tiveram lá lá no Pedrito essa palavra e o Câmara e vamos trazer tentador vamos trazer Johnzinho Pereira muito obrigado pela presença nosso amigo é tomado 08 fazia tempo que não via saca contra a lei muito obrigado pela presença vamos trazer o Pereira e o Tentador assim por todo e o Benedito Carvalho vamos trazer e o Tentador e o Tentador é um é um ação da lei que é a boca é isso o nome é essa meninada para a minha já conhece essa meninada não por lá ou vai apresentar aqui eu tenho a plena certeza que não só os amigos aqui presentes como o ouvinte do braço vai gostar dessa rádio trágua e hoje o que vai assistir a nossa homenageada como faz a nossa prefeitura através do departamento de cultura todo domingo presta uma homenagem a uma pessoa aqui da cidade que tem prestado seu serviço a nossa cultura a nossa comunidade e hoje Dona Mosa está aqui vai receber essa homenagem e também nós homenageamos a Dona Hermosa vamos lá a nossa e aí a gente o 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 A vista é fechada em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Eu dou um dia enxergar em ti, eu dou um dia em que aqui está E agora neste bom dia de onde eu pergunto para os meus amigos suas forças como estão Porque se todo mundo tiver e tem que acreditar-se que também está forte e está dormindo Então vou te abraçar a terra e que venho prestigiar Eu ainda estou em teu mil e o vinte e o mar de setembro tenho coisa para contar Eu vou do Positó de Anocidade e hoje é o dia da tarde que precisa homenagear Então hoje é o dia da tarde que vai precisar homenagear Eu, meu senhor, que está presente tão alegre e contente que vieram para estudar Porque eu, uma prateia, seja amanhã nessa primavera, a estação já vai mudar Eu já cantei o meu versículo, agora que uma pessoa eu vou falar Eu, meu senhor, que está presente tão alegre e contente que esta vai daqui para lá E a hora está chegando Eu, minha hora está chegada de falar com a homenageada que eu cheguei para cá De tudo o que fez na Santa Paz E agradecer a nós que damos E tanto a esta pessoa querida Que tem uma vida cumprida E tem adeus no vosso lar E na matrita da viola E que Jesus nossa senhora Proteja por nós que damos E que Deus nos abençoe Ainda não tem amor de andal Então, tanto com tanta coragem Que a porreça é a pela verdade Que o Sérgio Silva vai negar E assim a gente ficar contente No meio de tanta gente A gente vem com a força de diálogo E agora meu amigo Sérgio Silva Achei Porque eu já cantei o meu versinho E nosso tempo é curtinho E não precisa respeitar Então, o cantador no curulú Eu deixo pra intercarter pouco E ele vem pra fonte lá Também o músico dos cantadores Aquele que gosta muito de cantar Eu avisou que quando é cedo Vocês podem perder o medo E devagar sem vem pra cá Porque com carinho e com respeito E com orgulho por poder Estar cansado de esperar E agora para todas as Deusas de mim E este é estar tudo ocupado Eu obrigado da deseo Pra todo o que a minha externa E a vitória E o que eu conceder acompanhar Porque é pra senhor e senhora Na batida da viola Eu te espero se for melhor E pra vocês me batarão O push é uma palha nossa aqui Que você é uma viola aqui Pode então Pode bater curta essa corda Essa viola aqui Não perguntei isso não Mas vai dizer não Mas meus amigos Continuando a nossa apresentação Essa nossa meia hora de cura Ou seja Eu quero agradecer ao Shikon Yoku, que também trouxe a gente lá para visitar a sua casa lá, onde estávamos diante, os meus amigos lá do Brascava, o Rio, a Angélica, aquilo lá de Inhabi, a Praia. E os nossos amigos, e eu também, vamos agradecer, vamos agradecer o Alito, o Alito que tem lá também. E agradecer o nosso amigo Sibar, que também mandou um convite da gente para nós, onde apresentar lá no Grande Sous-Sertanejo, lá no Jardim Arborado. Então, o Sibar, você vai pegar lá, marca uma outra data aí, que não foi assim, a gente lá, porque essa noite nós tivemos compromisso aqui com o nosso amigo, que eu valia o cara. Então, fica para uma outra data. E que eu ligarei? Alô, meu Deus das Pés, Antônio Bassa, um abraço lá para o Taranão. Nosso amigo Pedrinho, nosso amigo Nasceu Benedito Amaral, lá para o João Bassa, enfim, aqueles amigos das minhas cartas. E vai lá para o ator, o Tony Brando, também teve a presença aí, então, um chope. E vai trazendo, eu vou trazer essa turma aí. Vamos lá, vamos ver o que vai. Nós somos de Pachá, muito obrigado pela presença. Pachá, muito obrigado pela presença. Carvão, batalha, estadalha, nós já vemos o que vai lá. Meus amigos, aqui presentes, quero aqui nos prestigiar. O auditório tá bonito, como bonito, não há. Pra todo quanto aprecia, eu quero dizer um bom dia, cantante eu quero saudar. Nesse bom dia que eu ligo e eu não deixo sem falar De saúde promovendo e como sua força está Se todo estiver em bem, esse é o prazer que me é dar Pobre que foi me contente, que naquele que tá bem, que pra saúde não vai dar O ar que me é negativo, se eu também vou confirmar Hoje é dia a passar, me escuteu, ai sim, me falar Desde o começo todo mundo, marcado no livro da Eu fui personal, confundo, contou teu brilho, ou nunca, agora eu vou profundar Ele fez soltar, azar e a razão que eu vou contar Fez a grande espelha, o peri, então eu acho que te vá Eu pra armei meu semente, pra na terra, na horta Explicação que o tempo faz, assim é que a gente vai vendo o sertão formar Mas pelo jeito que eu tô vendo, o meu modo de pensar A arme mais é a forma que o mundo vai saber dotar Depois da arme formar, a razão eu vou explicar E a ideia não sobe, pois a própria mundo pode, a arte vai derrubar Da madeira mais precisa, e a razão eu vou contar E a razão eu vou contar, e a razão eu vou contar E a razão eu vou contar, e a razão eu vou contar Que a madeira mais precisa, seja assim, discutida E a minha ideia não basta da madeira, mas a casa que serve pra namorar Faz pra ter e faz a mesa que é pra nós se alimentar Faz o banco lá na escola pra com sardinha estudar Eu pra que tenho certeza, também vai banco pra igreja, onde nós vamos morar A minha mãe não precisa, onde nós vamos morar Meu amigo, o seu machado, os cachetes, o que lá Por nada a vez nós precisa, conforme eu chego a encantar Da maneira que eu devo pensar, quando eu cavar Nossa existência, com o nosso coração para Quando eu cavar, nossa existência, com o nosso coração para Nós precisa da madeira, me levar com o neleira Meu amigo, o sete ou silva, onde é louco, eu vou chegar A minha mãe não conservative, não cruciando, meu salvo no dia Da arte, mas o caixão, quando não vai, vai se importar A minha mãe não cai, mas o nosso coração para ele estar E cruzindo, meu salvo no dia Meu amigo, o sérgio e o seu machado, você vai me escorbar Eu cantando desse jeito, a razão eu vou contar Pra quem disser que eu relato, mas não vou ter combate Porque o tempo não dá Mas se caso aqui tivesse, a hora fosse roda O cuidado não vai ser, que ai meu Deus, o que será Não só sei o que falou, e a razão eu vou contar Nem que a coisa negra, presta, já tá ficando careca De tanto poder do sorar Tá ficando já careca, tanto poder do sorar Meu amigo, o gargãozinho, o titinho, a doleta Não sei o que aconteceu, e sem pulando o dedar Eu não sei o que aconteceu, o margão não cresceu Veio o tamanho que dá O margão não cresceu, o tamanho que dá Mas o tamanho não vai por lá, mas vocês podem acreditar Os antigos já diziam que era razão de falar Eu não falo por senhores, sabe que eu tenho perfume No pequeno pra escutar Porque eu não falo por senhores, eu não sei o que aconteceu Eu tô cantando desse jeito, tudo isso é pra brincar Meu amigo, o gargãozinho, quem me ajuda eu cantar O meu amigo querido, pra você tô agradecido Você me colaborar Meus amigos, lá que vai, não vai, como é que vai Mas meus amigos, até nossa hora É pouco, caramba, muito obrigado Quero agradecer também, são muito aí, dona Maria É pra quem não conhece Santa Vágua Nós podemos até dizer que o mundo Nós temos uma mulher que clamou por tudo Tá aí presente, dona Maria Já marcou outra data, viu Isso E também, irmão, né Sérgio Vamos agradecer a Deus pela chuva que nos mandou, né Muito obrigado A nossa, aí, o nosso departamento aí enviado Acaba preocupado Mas graças a Deus, Deus levou de nós Mandou uma chuva, até Eu tô assustando O Sérgio vim ralando, não sei se é verdade Entrou em parte da cultura É a hora que viu, né, não, certo Aí, não, 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 não esquece Santa Vágua, né A nossa oferta, todo mundo além de Santa Vágua Mas meus amigos, muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela presença Carlinhos do Enzo, se Deus quiser Estaremos lá em Mirafate No próximo domingo Lá no salão de festa, lá no grupo de Mirafate Aonde vai cantar Carlinhos do Enzo, Jair Rodrigues Ele é grande, é boa, sempre botou a lei Pode esperar que perdoe o laço, se Deus quiser As amigas de Mirafate Mais do além, então, muito obrigado E até o livro que vem, se Deus quiser Se Deus quiser Permitir Então, obrigado A apresentação da Bárbara A apresentação de Sérgio Silva Exatamente, gente É o nosso canto da Santa Bárbara Acontecendo hoje e todos os domingos Aqui no Ombro de Teatro Municipal Avenida Amor de Castelo Número 1 Hoje nós estaremos prestando a nossa homenagem sincera A Dona Hermosa Baruti Por parte, por tudo o que tem feito em prol da cultura de nossa terra Benecidamente, a Dona Hermosa receberá hoje As nossas singenas homenagens A essa pessoa, amiga de nossa terra Amiga de nossa gente Eu quero mandar um grande abraço A bola pessoal da plaza Estúbios e promoções Shows e eventos Lá para o Cássio E também para o Rio Lá na rua João Coelho 287 Nova Aparecida Campinas Ao Cássio e também ao Rio E a toda a equipe de plaza Estúbios e promoções A de Campinas O nosso abraço sincero Desejamos um dia um vídeo bastante proveitoso Para todos vocês aí Em Campinas Em especial Lá na Nova Aparecida Plaza Estúbios e promoções Todos o Rio de Janeiro Ficamos com férias E mandamos daqui um grande abraço Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção Este moço está começando E vem começando com tudo Eu tenho certeza absoluta Que vai ser de agrado geral Eu chamo para se apresentar aqui Este cantor que eu já aprendi a terminar Com vocês O meu amigo Aronso César Aronso César Vamos aplaudir Quem sabe qualquer dia estes Para trazer a porta Quem sabe qualquer dia estes Preciso de mim Serei que nunca A tua queixa Serei o mesmo que eu te deixara de vir Vem que sai a minha vida Sem saber o que eu te deixara de vir Aplausos Serei que chora a acontecer Serei o meu dia de estar aqui Essa é a minha vida Sem saber o que eu sinto Se é saudade ou se mesmo Tu não sabes, pois eu rindo Eu choro com um sorriso Sou por amor antigo De recente e escuro No meio do ar eu não consigo Eu choro com um sorriso Sou por amor antigo De recente e escuro No meio do ar eu não consigo Aplausos 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 E todos cantam com o amor Veio na mão da palavra Forte de lanchada Veio no bem Com grande orgulho Sim, Senhor Sou o mordeiro Do casil que muda a terra Sou a neve Com a transição Sou a na rua Sou o mordeiro Do casil que muda a terra Sou a neve Com a transição Sou a na rua Canta, meu Brasil Canta, amor Com o amor Oh, oh, oh Canta, meu Brasil Com a transição Com a transição Com a transição É o tapete Oh, oh, oh Canta, meu Brasil Com a transição 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 Canta-me o Brasil, canta-me o amor. Canta-me o Brasil, a canção do abernador. Oh, 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 canta meu Brasil, canta com amor Oh, 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 canta meu Brasil, atenção atador A Rua do César é sempre um manequim vinda que nós temos aqui em nosso programa, viu? Eu te agradeço mais uma vez, obrigado pelo carinho, gente, obrigado a você, Sérgio Silva E grande sucesso para você e para todo o seu programa, para todas as suas E agora eu quero chamar dois diretores aqui, uns rapazes que eu gosto muito, grandes amigos meus, no peito e na mente E que realmente vão dar uma aula, uma aula de música Eu quero chamar com vocês agora, Milton Castro e o Miracir Vá para a gente Valeu, gente, Milton Castro e o Miracir Hoje então eu vou, obrigado pelo convite ontem, viu? Eu quero mandar um grande abraço para todas as suas diretrizes E ir lá para o Mil O Mil e a Angélica, né? E ir lá para a Lili, para a Cláudia e para o Rio O Rio Para vocês ainda estão ouvindo a gente Um grande abraço do nosso programa Canca Santa Marta Gente, eu quero dizer que hoje o nosso programa estará prestando uma singela homenagem Para a Senhora Hermosa Maruque Por tudo que tem feito em prol de nossa terra e em prol de nossa cultura Portanto, hoje uma singela homenagem para a Senhora Hermosa Maruque Que será a nossa homenagem hoje Mas agora é a vez e a hora dessa turma que vem lá de Minas Em Paulínia Em Paulínia Em Paulínia a turma Milton Castro e o Miracir Bom dia Milton Castro, bom dia Miracir Bom dia Zé, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Para nós é um motivo de grande satisfação para mostrar mais uma vez Que foi bom Que era que a gente... E a Galéia Sáu que a gente tem vontade de agradecer Eu recordo E bom dia a todos vocês, povo que aparece lá E o povo de casa também Bom dia do... E o contato E bom dia de agradecer a todos vocês Para nós é um prazer estar aqui Fazendo alguma coisa do nosso alcance, do nosso coração a todos vocês Eu tenho certeza de que todos que estão aqui, que estão certamente a gente Não é isso? Então, para nós é um motivo de grande satisfação, sabe? Vamos lá, vamos lá 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 Se eu fosse um ser e vizinho Estaria a ser perto de você É bom para você Que eu peguei nas mãos da mente Segue nos seus passos Segue em mim viver Escrevia a ser o anjo da pátria Para que ninguém a tomasse em mim Ou crias na casa, Senhor As caras de amor mais lindas no mundo Como a morte Como a morte é em mim Como a morte é em mim É assim Que eu peguei nas mãos da pátria Que eu pegue nas mãos da pátria Que eu pegue nas mãos da pátria Te acordando todas as manhãs Um banho no seu corpo, um almoção, um amor. Cada passo que você pudesse, estaria mais junto de mim. Bem pertinho do teu coração, a ternura da minha paixão, Um banho no seu coração, a ternura da minha paixão. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Aplausos Eu quero agradecer a Paulinha pelo presente, que vira essa turma espetacular aqui para o nosso programa. Eu quero chamar a atenção da turma aqui, eu gostaria de saber o telefone para contado para quem quiser fazer um show. O telefone vai contar até 992. 992. Paulinha. Muito bom, muito bom. Então vamos ouvir mais uma voz, que é o Paulinho Podcast, que vem lá de Paulinha, para premiar para mais ainda este programa. Eu quero agradecer a todos vocês que gostam para produzir isso. Isso. Estou aproveitando um pouquinho mais no espaço para nós, para o Sérgio Silva, para todos vocês. Daí que a pessoa não vale muito, né? Vou dar uma olhada para a Paulinha, né? Estou gostando. 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 Alguém por quem eu cantava com emoção E foi a som da aliosa que eu perdi Aquela que foi meu mundo desde o céu Chora, viola, chora Porque sozinho não sei chorar Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu cantar Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu Canta, viola, fica, viola, tanta Acompanhando o bom teu Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu Canta, viola, tanta Acompanhando o bom teu Amém. Aplausos Primeiramente, eu tenho agradecido a todos, a Milton, o Castro e o Nancy, e desejar um breve de regresso aqui no nosso programa. Não esqueça, mas é muito importante. É um prazer. Um convite desse. A gente parece um senador de alguns daís, parece que todo mundo se esquece da música daís, né? Mas é alguém que gosta aí. Não é alguém que gosta aí. Vamos agradecer também ao nosso conhecimento. É um livro, né? É um livro que descobriu lá, mas é também contada, né? Eles devem estar aqui por exemplo. Nós pertencemos que Deus quiser acompanhe com vocês. Nós gostamos. Deus quer dizer, tchau gente. Obrigado. A Santa Bárbara com quem está apresentando? Canta Santa Bárbara com apresentação de Sérgio Silva. Exatamente, é o nosso canto em Santa Marta Acontecendo hoje e todos os domingos aqui No ano de teatro municipal Abrindo a volta de castelo número 1 No prédio da prefeitura principal Onde você será sempre recebido de passos abertos Mas gente, amiga, a festa continua Agora eu vou chamar uma moça muito bonita Uma cantora espetacular Que vem lá na cidade de Campinas Para apresentar ainda mais o nosso programa Eu chamo e vocês vão acalir Com toda a certeza A Rose Star, Rose Star Eu tenho andado dançar Não quero ficar desse jeito A solidão não tem dor Machuca bem dentro do peito Eu faço tudo no meio de deitar Mas faz o tempo eu só tenho te amar Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão A gente não vive mais O amor pro meu coração Eu não me quero mais sobre Eu amo você Espero você voltar Chorando a minha saudade Como eu guiai outra vez Como eu guiai outra vez Te dar meu amor de verdade Eu faço tudo pra me desligar Mas faz o tempo nessa frente Eu te quero demais Eu te quero demais Você invadiu a minha paixão Eu te quero demais Vou dar amor pro meu coração Eu não me quero mais sobre Eu amo você Eu te quero demais Eu te quero demais Eu te quero demais Espero se encontrar Chorando a minha saudade Como eu queria outra vez Te dar meu amor de verdade Eu faço tudo pra me explicar Mas faz o tempo eu só sei te amar Ai, eu te quero Ai, eu te quero de uma paz Você invadir a minha paixão Ai, eu te quero de uma paz Volta ao amor pro meu conhecimento Eu te quero de uma paz Você invadir a minha paixão Ai, eu te quero de uma paz Volta ao amor pro meu conhecimento Ai, obrigada 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 Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer É o prazer 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 Que nos dá Que nos dá É enviando essa moça bonita Essa cantura É espetacular Para o nosso cantor E parece que tem mais uma música E nessa música você vai fazer uma surpresa Para a nossa bandeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá então É do que você fez chocasinho Que eu tenho que te fez Vamos lá então Rosestar E é pra ver que você ficou bom Vamos cantar comigo hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rosestar de Camilhas Cantando aqui no nosso Camitação da Bata Eu quero cantar essa música Pra todos que estão ouvindo nosso programa Em casa E pra vocês que estão presentes Aqui no ONG Teatro Municipal E quero dizer Que hoje Nós estaremos prestando uma homenagem A senhora Hermosa Baruki Urbaki Por tudo que tem feito em prova De nossa grande prova De nosso programa Portanto hoje A nossa homenagem É pra Professora Hermosa Baruki Urbaki Que receberá As nossas homenagens Do nosso programa de hoje Eu quero mandar um grande abraço também Lá para meus amigos Que estão ouvindo a gente Lá em Irassebápolis Lá para o seu Joaquim Barriano da Silva A dona Lúcio E o Nero Estão sempre na audiência Do nosso programa Quero dizer a vocês Que estão chegando por aqui Para assistir de perto O nosso programa E hoje Nós também teremos aqui O nosso evento A Santa Bata O que é que é o Gino do Dó Tem uma representação A apresentação O que é que é? Do outro O que é o Guilherme? Esse que a gente a já era mexe comigo Vai me mostrar e bate no seu coração Deixa eu nowradir, esse que eu sou cocino Foundry Menina e'de вним Esse é o jeito digital você não vai sonhar Esse que a gente a já era mexed comigo Vai me mostrar e bate no seu coração Deixa eu nowradir, esse que eu sou Cecília Menina e'dehm Mexe comigo bem, eu complacido Mexe comigo bem, eu sprouto uma vez Não me parece andнего que eu me divido Com o enc Store dorinha Vai me crescer��서 Mexe comigo O que é o que é o que é o que é? Aplausos Aplausos E aí 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 Estamos aqui, muito obrigado, à Avenida Mato Castelo do Rio Rio, onde estamos apresentando este programa especialmente bem para você, para você de Santa Bata do Mestre, para você de toda a região velha polista que vem aqui para atenciar e partir este programa, ou então para você que está aí no seu gatinho ou bem para frente. Mas, minha gente, eu já disse que hoje o nosso programa está preparado de grandes salvações. Nós teremos hoje a apresentação do Coral do Lúcio Educação Integrada da Fundação Europe e daqui a pouquinho também vamos se apresentar aqui no nosso canto da Santa Bata. Mas agora, minha gente, eu quero chamar mais uma moça muito bonita e também bem lá na cidade de Campinas, se apresentar aqui no nosso canto da Santa Bata. Eu gostaria de ver com vocês a produzir a jovem Giovanna Akiar. Giovanna Akiar. É um prazer que o grande recebê-la. É um prazer que o meu, gente. Eu vou te dar isso aqui com vocês, tá bom? Eu também gostaria de abrir o telefone para a contada da Jôsia. 242-46-08. Campinas. Crenhas, estamos contentes com a sua presença. Giovanna Akiar é com vocês. Giovanna Akiar. É de Campinas que vai se apresentar pela vez primeira aqui no nosso canto da Santa Bata. Eu quero conferir essa música logicamente para vocês, Gustavo. Crenhas, estamos contentes com a sua presença. 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 O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu te ama, o meu reclama sempre negra. O coração decide coisas que a gente não quer, às vezes liga ao bom do homem e lá no pé. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu te ama, o meu reclama sempre negra. O coração decide coisas que a gente não quer, às vezes liga ao bom do homem e lá no pé. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu te ama, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. O coração às vezes foi o que a gente espera, o meu reclama sempre negra. Eu quero ficar no coração às vezes a gente espera. Que existe a imaginação Me deixou com o passeio no espaço Me levar contigo nos braços E deixar ficar no cantinho No seu coração De caldo e de beijos Que eu gosto Que faz o seu medo Que eu gosto Um novo desejo Que existe a imaginação Me deixou com o passeio no espaço Me levar contigo nos braços Me deixar ficar no cantinho Do seu coração Você tem um beijo gostoso Um objeto charmoso que eu gosto de ver Você é perfeita mistura de amor E de cultura, carinho e prazer Você é aquele pecado Que a gente não pode deixar de fazer Você é a minha, 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 minha Meio da minha, meu mundo é você Você é a minha, minha, minha Meio da minha, meu mundo é você Vem ao meio de beijos que eu gosto Me faz um chameiro que eu gosto Do todo o desejo que existe É magiação Me deixa ocupar sempre esse espaço E atuar contigo nos braços Me deixa ficar no cantinho do seu coração Você tem um beijo gostoso Um objeto charmoso que eu gosto de ver Você é perfeita mistura de amor E de cultura, carinho e prazer Você é aquele pecado Que a gente não pode deixar de fazer Você é a minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha, minha Não tem o que eu posso O novo desejo que existe Não é imaginação Me deixou no passeio do espaço Me levantou um chico dos braços Me deixou secar no cantinho Do seu coração Me deixou secar no cantinho Aqui na manhã eu estou Nesse disco da Giovanna E Aguiar a princesinha do meu meio Que eu tenho certeza Que você vai gostar De um disco muito bonito Que a Giovanna está dando um presente Para a gente aqui na vaga Obrigado, Giovanna Mas vamos ver Vamos lá então Mas vamos ver com a Giovanna Aguiar a princesinha do seu Bum, abenço Música Pobre, duro lindo esta canção E cadastro Cé Venga, abenço Venha, sente Pobre, duro lindo esta canção E cadastro Cé Venga, abenço Venha, sente Quando me abraça, eu fico minhosa, a boca desligada Quando me beija, me deixa sanar Eu gosto de queimar de tanta paixão A minha que me fez, eu te dou a baixinha O meu público me derraba Eu faço um motivo, eu senti tudo o que eu vou te dar só A sua vida, o que eu faço, a canção é pra você Vem me caralho, vem me acender Moreno linda, essa canção é pra você Vem me caralho, vem me acender Seu jeito bonito, me garante, morra bem de frente Quando me olhar de novo atrás, já sei o que morrinho Viva nos meus pés Moreno, eu confesso que você descobriu Eu vou comprar, eu gosto de queimar de ser Você é verdade, eu me sinto, eu desejo uma mulher Moreno linda, essa canção é pra você Vem cá moreno, vem me acender Moreno linda, essa canção é pra você Vem cá moreno, vem me acender Seu jeito bonito, me garante, morra bem de frente Quando me olhar de novo atrás, já sei o que morrinho Viva nos meus pés Quando me olhar de novo atrás, já sei o que morrinho Eu vou comprar, eu gosto de queimar de ser Você é verdade, eu me sinto, eu desejo uma mulher Moreno linda, essa canção é pra você Vem cá moreno, vem me acender Moreno linda, essa canção é pra você Vem cá moreno, vem me acender I'm moreno Ai gente, é o nosso evento da Santa Rafa Acontecendo aqui no ano de miliário principal Vendo você, o nosso convidado muito especial Eu quero mandar um grande abraço Lá para a Americana Lá para o Jardim São Roque Lá para o pessoal do Barco Lali Que estão todos ouvindo a gente Lá para o Jardim São Roque Lá para a minha gente, o meu nome Tami, a minha Ana Geri O além dos divinos, enfim, para todos vocês que estão aí Nos brindando com a sua audiência O nosso carinho e serve Mas agora mais uma música com a Giovana Aguiar Sim, essa é a ideia de um grande abraço pra você É muito carinho Obrigado E o pessoal aí está gostinho Exatamente E vai também para toda Santa Rafa do Oeste da região Que estão ouvindo o nosso programa Vamos lá, Giovana Amém 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 Amém. 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 Mas o mundo estoura a frente Quero ver o amor com você Só com você Então, aqui a gente tem uma música Que você canta, que é a princesa do rodeio Dá pra cantar pra gente? Então, vamos mais uma música com a A Jeovana, a princesa do rodeio Tudo certo? Então, vamos lá A princesa do rodeio com a Jeovana Guiara Brindando o nosso programa com a sua voz bonita e a sua simpatia E eu quero perdar de coração pra você que está em casa Ouvindo o nosso canto da Santa Marta E logicamente pra você que está presente aqui no teatro Prestigiando o nosso programa Com vocês, portanto A princesinha do rodeio Com a voz bonita Essa moça que vem lá de cantinas A Jeovana Brindando a ver com a A sua filha A sua filha Ouvindo o nosso canto da Santa Marta E a princesa do rodeio Onde é o que tem coragem Chega a escoada com a chuva A sua filha A retratada Ouvindo o barato Onde é o vento O bicho O dar O dar A sua filha O dar A sua filha O dar O dar O dar O dar Música 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 Então gente, já está preparado aí? Já estão preparados? Então vamos ouvir o coral do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Rome se apresentando aqui no nosso Campo da Santa Maria. Deixa eu ficar aqui no cantinho aqui e também ouvir o carinho. Música 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 Porque ela tem mudado muito em qual a cultura de nossa terra. E por esse motivo, estará hoje recebendo as homenagens do nosso programa. Portanto, estou chamando aqui presente a dona Hermosa Baruki Dormak, que receberá as homenagens do nosso canto da Santa Bárbara. Eu quero mandar um abraço também para você que está em sua residência, ouviu nosso programa. Então, agradecidos, estamos com uma grande audiência que temos não só aqui na cidade, como também em toda a região medievalista. A todos vocês, o nosso abraço de carinho. Está chegando por aqui a dona Hermosa Baruki Dormak, para receber as vossas homenagens do nosso programa. Dona Hermosa, com muito carinho, chegando por aqui. Vamos receber com carinho a dona Hermosa. E você, sua filha, dona Hermosa, eu também gostaria de prestar uma homenagem à senhora por tudo o que a senhora tem feito em prol da nossa cultura, em prol da música e da nossa terra. Eu escrevi também uma poesia, e feito com muito carinho com a senhora, eu passo nas mãos da senhora para guardar uma remontação do nosso canto da Santa Bárbara. E eu quero declamar este poema, que foi feito de coração para a senhora Hermosa Baruki Dormak. E para que isso aconteça, eu preciso de um fundo musical. Eu vou declamar o poema que eu fiz em homenagem a esta grande cidadã de Santa Bárbara do Norte. É a nossa homenagem a dona Hermosa Baruki Dormak, uma lutadora da cultura de nossa terra, recebendo assim as homenagens do nosso canto da Santa Bárbara. Quando eu passo uma poesia, eu vejo que a alegria percorra meu coração e eu levo minha mente ao Deus Pai o Impotente, peço a Ele inspiração. A partir deste momento, com Ele no pensamento, eu estudo o ABC. Com carinho e muita calma, minhas letras ganham almas, pois quero falar de você. De você, mulher querida, que dedicou sua vida tendo sempre a metivora. e a gente não se esquece de dar valor a quem merece e luta pela cultura. Com carinho e harmonia, ao lado das melodias, dedicaste tantos anos. Hoje, nos versos que faço, é com orgulho que abraço a professora de piano, professora de gabarito, que sempre fez tão bonito, venceu na vida sem truques. Por isso, estou contente, pois tenho na minha grande a Mestra Hermosa Babilita. Mestra Amado e Toma querida, desejo que sua vida tenha paz, saúde e luz nas estradas e caminhas. Nunca estará sozinha ao seu lado em Jesus. Este Jesus tão amado está sempre ao seu lado que dando força e coragem e tento na minha grande que hoje Ele está presente sorrindo em sua alma. Hoje é a nossa homenageada, merecei-se integrada por tudo o que fez em paz. Pois através da alegria, você nos dá alegria, o mundo chega em paz. Obrigado, professora. Hoje, nesta emissora, preste-se atenção, você vê. Todos estão tão contentes, está alegres que alguém aqui e é por causa de você. Sua presença nos acaba, é a pessoa muito amada e que temos gratidão. Isso da gente se convence, pois o povo aparece que tem você no coração. Amém. O coração de nossa gente jamais ficará sauzente que salvamos como o pôs. Desejamos que em seu caminho encontre paz e marido e o mundo chegue de pôs. Que o mestre de Nazaré abençoe a sua fé que vê total proteção, siga sempre na mesma trilha ao lado de sua família e com o Deus do coração. Agradeço-me, potente, ele que deu-lhe presente esta linda vocação, porque fez a água pura e uma grande estrutura dentro do seu coração. E para lá, eu sou branco, o vosso cabelo branco mostra a estrada percorrida e no fundo dos sabores que sou besta de mandar flores enriquecendo nossas vidas. Mas peço em nome de Deus, desculpe os versos de Deus, todos corretos são dignas. Se gostou, eu agradeço e em coração eu ofereço os meus versinhos em carteira. você é... a Regina. Primeiramente, vamos falar com a Regina. Regina, você acha que é sinda, logicamente, esta homenagem feita com carinho na sua mãe? Acho sim, acho que ela merece muito, porque ela fez muito pela nossa cidade, muito pela cultura de Santa Bárbara, como professora, há muitos anos se dedicando à nossa cidade. Exatamente. Eu quero dizer que tem uma pessoa aqui que também quer dar um abraço à dona Hermosa por tudo que tem feito em prol da nossa cultura. Eu gostaria que vocês crescerem assim com carinho o nosso prefeito principal, o doutor Adilson Passos, que também está chegando por aqui para dar um abraço à dona Hermosa por tudo que tem feito. Aqui está presente o prefeito. É o prefeito? Passe doce da palavra. Está morrido na entrada da Hermosa. É um bom dia a todos, né? E o corpo para mim, mais de uma vez, prestar uma homenagem à dona Hermosa, com muito carinho, a gente gostar dessa. A dona Hermosa está valendo dar uma parte do currículo da vida dela, apesar de a gente já sabia muito, mas é bom se entender. E a gente acaba achando sempre mais algumas coisas, né? E algumas coisas ali emocionam, né? Primeiro, a dona Hermosa fez a música do livro do União, a vítula do Aparece, o nosso livro do União, e também a música, que era o maestro, em homenagem ao Francisco Domingues, que, pelos 50 anos de música, e por sinal, também era, era, né? De tudo que está falecido, durava mais de 10 anos, casado para a Tia Carla, entendeu? Então, a gente sempre é honrado, né? De estar aqui presente, poder conversar com a senhora, fazer a entrega de um troféu para o Modesto, como foi também aquela homenagem a alguns anos atrás, a dois anos atrás, que o Flávio não mora, pela professora Domingues, do União, a gente lá para a Valência, né? Com certeza, para mim também foi, mas ainda, criatado pela sua presença, lá no Danilo. E a gente espera que a senhora continue, ainda, no nosso contorno, e fazendo a história desse trabalho, da Valência. Então, a gente vai, eu, por exemplo, já com a minha idade, também, sou mais criança, então, sempre conhecida, a Dona Jardim Tite, que é uma professora educiana, mas as primeiras notas musicais que passavam para a Dona Hermosa foi a mãe da Dona Jardim Tite, a Dona Maria, Maria Rocha, sabe? Maria Rocha. Rocha, Elisa. Então, realmente, tem uma história dessa gravada dessa, pelos outros gravadores, acompanhada pelo objeto, realmente, esses espaços, essas dificuldades que foram pela formatura, da Dona Jardim Tite, mas a gente tem orgulho, realmente, dessa graça que apareça e ter dedicado toda essa parte da lei. E a alma. So, mas, Dona Hermosa, isso é uma homenagem simples, mas a gente não pode deixar de expressar a nossa eterna cantina, não tem o presente, não tem o presente, não tem o presente, não tem o presente. O presente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigada, muito obrigada a todos que estão aqui, por uma formada, de novo, simplesmente uma professora vivendo, apenas. São homens, os que, os que, os que me dão amor. Muito obrigada. E assim, essa é uma homenagem sincera à Dona Hermosa, a Luque, por parte, por tudo que tem feito em prova da nossa cultura. Eu quero dar mais um abraço à Dona Hermosa e desejar à senhora saúde, paz e muito valor em seu coração, porque a senhora continua sendo essa mesma Dona Hermosa que em Santa Mara agradece e admira. e Ele quer. Parabéns. E assim, vamos colocando um ponto final e mais condição com a nossa obra da Santa Mara, prometendo voltar amanhã às quatro horas com mais um som de viola. Se Deus quiser, nós estaremos presente amanhã a partir das quatro horas também. A todos vocês um viola a sua agradecida e até lá se Deus quiser, porque Deus quer Ele estar presente. Bom, nada. o Ele terreno Legenda Adriana Zanotto